Fontaine! Fontaine! Saiu! 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 Estamos em Fontaine! Saiu! Saiu! Pule de felicidade aqui! Como é que não tinha isso antes? Deus! Meu Deus, o mundo é plano? O mundo acaba ali, entendeu? Nossa, que a terra é plana! Vamos pegar a foto aqui, saiu! Fotinho bonita! Nação das fontes! Como é que a gente vai pra lá, minha gente? Eu vi um ponto, deve ser da Focalorce, e vamos ver se a saiu chega voando, que se não chegar a gente tá ferrado. Vai dar merda isso. Ah, tem um barquinho. Sim, mas eu vim aqui! Eu tinha vindo aqui, como é que não tinha esse negócio aqui? Genshin acha que engana a gente, mas não engana não. Eu lembro que não tinha nada aqui, não tinha porra nenhuma. Isso aí, meu Deus, a gente tá tão alto assim? Nossa, será que é essa nova região que vai lançar? Nossa, é um mar aqui! Muito legal e bonito. Tá, disseram que dá pra nadar. Disseram que dá pra gente nadar. Voca os quebra-mar aí. Dale, saiu, dale. Teoricamente é pra gente fazer isso, né? Como é que depois de um deserto gigante tem um troço de água, né? Não, nada a ver, irmão. Já dá pra nadar aqui? Não dá! Mentiram pra gente! Foi feito de otário! Tudo bom, minha filha? Você é um inimigo? Você é só uma pessoa normal. Esse carinha pareceu um guardinha? E aí, pessoas, pessoas diferentes que eu nunca vi. Ah, tem que entrar com o barco aqui? Ah, fala sério! Engraçado que o barco dá ré, né? Então a gente tem que entrar ali com o barco? Não! Meu Deus, meu Deus! Calma! Aqui não é uma personagem? Olha, minha filha! Você é uma anã também? Meu Deus, o que você? Meu Deus, meu Deus, você é uma anã! Você é mais baixeira do que a Sayu! Parabéns, Sayu! Você achou uma anã menor que você? Não mesmo! Tá, dá pra entrar assim? Sério é o que não dá? Ah, fala sério! Opa, tem uma escada propriamente colocada aqui. Esse é o elevador? Sua para o porto, rumo à fontaine. Ui, ui! Dale, Sayu! Esperamos 50 horas pra atualizar esse troço, mas tudo bem? Agora que vale a pena. Véia, que bagulho alto, hein? Vou ficar dançando aqui, Sayu. Não tem fim, velho! É um tubo sem fim, meu Deus! Ó, Focalorce! Vamo ver essa estátua aqui. Essa é bonitinha, hein? Vamos serra pra aquela que saiu na hora de coração, hein? Isso aí. Frasezinha padrão. Aê, liberou! Ó, tem mais terra do que eu imaginava, velho. Se aqui é fontaine e aqui é Leeuwe, aqui é monstead, o que que tem aqui no meio, velho? What the fuck? Um dia vamos descobrir. Ou será que não? Energia divina misteriosa saiu da... Deu uma benção do Hidro. Se você estiver nas grandes águas de fontaine, você também estará livre. Sobre a proteção das águas primordiais. Meu Deus, é absurdo. Você não gastará estamina, mas fôlego. Será derrotada. Ai. Então dá pra gente nadar! Dá pra gente nadar! Ô, minha filha! Minha filha! Dá pra gente nadar! Um louco! Meu Deus! Você se esconde... Nossa, você se esconde aqui no mato? Humanismo. Tá bom. Cachorro. Pessoas. O que que é isso? Ray tracing? Ray tracing no game. Isso é um controle? Parece, mas não é. Eita, o que que é isso? Hidróculos! E aí, Aval? Aval. Sei lá o seu nome. Interessante, interessante. Mais água ali embaixo. Mais água aqui em cima. Tem uma montanha ali. Tem muita... Tem muita terra pra nação da água aqui. Pensei que ia ser tudo inundado. Em algum momento a gente vai ter que usar o barquinho. É, viu? Nossa, tem peixes. Dá pra gente se jogar aqui? É, botão de mergulhar. Olha só! Véio, tamo embaixo d'água. Véio, tamo embaixo d'água. E como é que a gente luta? A gente vai jogando um troço assim nele. Meu Deus, que demora! A gente mata de um jeito esquisito. Os peixinhos, os peixinhos. Muito legal! Vé, que legal! Nossa, muito legal, muito legal. Ah, tem pessoas ali. Eu não gosto de pessoas. Isso é uma planta diferente? Marcote. Isso é nome de planta, velho? Nossa, saiu girando ali. Fim do pecado. Puta! O pecado nunca tem fim, né? Onde a gente tem pra ir? Basicamente, seguir essa linha. Mas eu quero seguir aqui por baixo. Eu gostei de nadar. Tá, temos água. Temos... Não, não, não. Temos pessoas que querem matar a gente. E os meus caramujos? Vocês congelam! Vocês congelam! Seus safados! Ah, Rosária vai ser muito útil aqui. Não dá pra usar um desses barquinhos aqui, não. Eu sou obrigado a usar o meu... Tinha que eu abri a caixa. Agora que eu vou pegar o meu rabanete aqui. Não dá pra usar esse barco aqui? Ah, bem que podia, né? Seja GTA de barco, né? Monte Alto... 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 Nome... Nome... Nomes franceses que a gente não sabe direito por nenhuma, né? Mas tudo bem. Temos bichos aqui. Temos... Temos um fio de água. Nossa! Tem um buracão aqui! Vai entrar no buracão! Sei lá onde isso vai dar. Meu Deus! Eu acho que eu não devia ter entrado aqui, não. Mas... Mas já que estamos aqui, vamos ver, né? Escaramucho. Aliás, ganhamos o Escaramucho. Né? Fique feliz aí, ô chapeludo. Ganhamos sem querer, né? Eu queria a Rosária. Toma, toma, toma! Ai, ai! Socorro, socorro, socorro! Os caramuchos morreram! Ai! Nossa, não faz nem efeito no bicho. Acho que não estamos preparados para matar esse bicho. Então vamos correr. Pra isso, a gente é preparado. Não vem porque é cagão. Meu filho, você recebe o dano do Tartagler, do Shield. E agora, você congela? Você não congela. Uau! Não, saiu! Meu Deus, eu saio, morreu. Corre, chapeludo, corre! Tá voado. Ai, ai! Não! Vamos, Shield. Vamos. Só pra você. Você é Rosário. Isso que acontece de vir com uma equipe que não está preparada. Todo mundo morreu. Opa, temos um pontinho ali. Só que a gente precisa da ponta da Focalorce. Eu preciso ressuscitar esses dois caras aqui. Sem eles... Nossa, o que que é isso? Nossa, o que que é isso? Isso é abduzido pra você? Esfera Ousia. Não faço ideia o que que é isso. A gente tem que seguir essa linha. Esse é o objetivo, né? Dá pra debarquer nessa linha, não? Certamente que sim. Ai, minha gente. Eu sou um Fatui. Vocês me respeitam? Você vai atirar na cara de vocês, mesmo sendo um Fatui. Vocês me respeitam? Aparentemente não. Mas é uma região bonitinha aqui, ó. Tem uns bichinhos presos ali na gaiola. Socorro! Pra cima ou tá pra baixo? Não, tá pra cima! Tem um ponta da Focalorce ali. Pega esse ponto. O que é isso? Apareceu quando eu cheguei em Inazuma aqui. Nossa, uma cidadezona ali. Nem tinha visto isso. Tu é cego! Eu tô sentindo o fato das coisinhas se puxarem aqui no Sumeru. Nossa, tem umas plantonas gigantes. Caralho. É o Healy Churros. É o Healy Churros. Você nem tá me vendo, né? Mas tem um balão, né? Dá pra usar o balão? Onde é que ele dá pra usar o balão? É o meio do transporte mais rápido. Tem um cara... Os caras mecânicos aqui. Um cavalo mecânico ali? Nem me viram! Nossa, os caras nem me viram! Nossa! O Shiro é muito malandro. Focalorce, vem aqui. Preciso ressuscitar os piá aqui. É o mundo... Nossa! Tem muita terra aqui. A nação da água tem muita terra aqui. Meu Deus! Tá bom, saiu. Olha só a quantidade de terra, velho. Olha só o tamanho da cabeça, saiu. Pela cabeça, sim! Vamos primeiro pra cidade. Depois a gente vai ver as outras coisas. Nossa, uma montanha gigante ali. Aquilo ali também é... Ah, não. Ah, aquilo ali é... É o Coisa? Não, tô indo pro outro lado. Saiu, pra onde você tá indo? Para de abrir as pernas, hein? Ah, temos esse bichão. É bem presente no jogo inteiro, né? Me lembra Monstead. Essas paisagens. Nossa, um lago evaporando ali. Será que eu me queimo? Vocês borbulhando assim? Nossa, eu me queimo, eu me queimo. Isso me protege? Não, não me protege, não. Corre, sai, corre. Nossa, água quinta. Tudo bem? Já sabemos que é água quinta e ferve os personagens. Isso aí foi quase cozido ali. A sopa! Isso aí, recebe a benção. Que que é isso? E aí, tudo bom? O que vocês tão fazendo aí? Implicadora de leis? Como assim, Lumine? Já chegou na cidade. O que que você tá falando? Tudo errado. Mayonesic? Tá, minha gente. Vocês vão comprar quadro ou não? Expulsos e eremitas. Minha filha, você é mais baixinha que eu saiu, hein? Legal que os caras desapareceram, né? Então, então... É isso, né? Opa! Toma! 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 Eu não cozinhei o Tartaglo aqui. Tartaglo é bom? Faça ideia! Morram aí! Morram, por favor! Toma, Rosária! A única fodona do grupo! Eu não estou suportando mais! Socorro, socorro, socorro! Meu Deus, meu Deus! Tá travando tudo! Morram, por favor! Toma, 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 toma! Agora receba! 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 Um cara de Sneslai! Receba! Você é duro de matar, hein? O cara não morre, velho! Velho, é uma criança? Criança com chifre, velho! Melusines! Então ela é uma melusine! As coisas que a gente encontra, assim, Pedro... Nossa, é bem embaixo aqui do... Como é o nome daqui? É! O troço ali, flutuante dos Vingadores ali... Ixi, parece uma criança, velho! Criança cabeçuda! Coisa horrorosa! A arte não tem preço! Então é minha criança cabeçuda, chifruda, rabuda... Uma do mar e pincelada a carmesim! Eu não quero ir pra vila, eu quero ir pra cidade! Eu quero ir pra fontaine! Saiu, minha filha! A gente tem que ir pra lá! Pra cidade! Gente, tá... Meu Deus! Tá tendo problema de som, meu Deus! Tá, invoca o quebra-mar aí! Cadê o quebra-mar, porra? Cadê o quebra-mar? Entra aí no quebra-mar... Aí, rede churros... Legal que essa textura não tá carregando, né? Tudo bem! Legal que a textura ainda não carrega, né? Agora carregou! Agora tá bonitinho o barco! A gente tem que ir lá pra lá! Teoricamente, lá é fontaine! Desconectou! Tá bom, saiu! Vamos tentar de novo! Tentar de novo ir pra lá! Tá, a cidade está ali! Deve ter bilhões de coisas aqui embaixo que ele tá carregando! Paciência, né? Meu Deus, a distância de render tá gigantesca, né? Meu Deus, sumiu a parte da frente ali! Peraí, e se a gente for... Se a gente ficar olhando pra baixo? Deve não ter que carregar as coisas, né? Ô, tem aqui! Nossa, dois patos! Opa, agora carregou a ponta, né? Tá, como é que a gente sobe nessa estrutura aqui? Como é que a gente invade essa cidade? Primeiro tem que liberar o mapa dessa cidade, né? Que deve ter alguma coisa ali dentro! Ava! Conseguimos chegar... Não faço ideia onde é que eu tô aqui! Meu Deus, o que é isso? Tome bola! Meu Deus! Que coisa maluca essa! E aí, pessoas, tudo bom? Vocês também estão impressionados com aquilo, né? Corte do orvalho! Ah, é bonito, é bonito! Já tá amanhecendo aí, a gente vai ver a beleza daqui, né? Vê, o que que é isso? Meu Deus, é um rato! Não, um cachorro! Um rato é o caralho! Tá, já tô vendo que... Vai ser ruim de andar aqui em Sumeru? Não, é Fontaine! Minha filha, o que que você tá aqui no meio do mato? Vai ser bem ruim de andar aqui, hein? E aí, minha filha? Nossa, tem uma roupinha legal, hein? Uma roupinha interessante aqui! As pessoas velhas não mudam, né? Quero café! Precisamos deste ponto aqui, que eu não sei onde tá! Mas a gente vai procurar aqui! Não se preocupem! Saiu a hacha na cidade de Fontaine! As banquinhas de fruta... Casinha aqui... Não é pra subir, não! Ah, cidade gigante aqui, né? Porra! Ah, velho, tá lá em cima! Sério, como é que eu subo? Oficina? Nossa! Você que é ferreira daqui? Que loucura! Ele fica esmagando o troço aqui! Engenhoso, engenhoso! Ah, banquinha? Fábulas dos animais de Fontaine! Isso aí, isso aí! Nossa, uma fontezinha d'água! É, Fontaine é muito bonitinha! Tô gostando, tô gostando! Só que o problema é que ela é gigantesca, né? A cidade... Ketrin! Ketrin! Ketrin, eu te achei! E a Ketrin não fala nada, pô! Você é uma marionete mecânica, Ketrin? Quem sabe? Tá bom, minha gente! Opa, um pontezinho de teleporte aqui! Ah, temos pontes aquáticas lá em cima, eu acho que é aquáticas! A gente vai ter que dar um jeito de subir! O problema é esse! Dar um jeito de subir! Esse é um enorme de um problema aqui! É! Tem que ter algum jeito de subir! Minha fia! Minha fia cabeçuda! Você sabe subir? Você sabe subir pra cima? Eu sei subir pra baixo! Saia da frente, por favor! Aí, cachorrinho! Tudo bom? Ahn... Temos cachorros aqui! Por que não, né? Será que esse troço circula a cidade? Vai ser um mapa muito difícil! A gente chegou no mesmo lugar, pô! Que burro! Como é que eu subo de novo? Joguei aqui pra baixo, pô! Eu sofri subindo, né? Como sempre, eu sempre sofro, né? Opa, um baú? É isso aí! Eu acho um baú! Dica para vocês, quando vierem em Fontaine, tem um baú ali! Marquem minha localização aí! Aê! Conseguimos! Tem que dar um jeito de ir pra lá! Só que sem cair daqui de cima! Vai dar um trabalhinho aqui! Porque eu não consigo ver porra nenhuma com esses jardins aqui! Criar tudo um estratégia aqui pra... Opa! Outro baú aqui! Dale, dale! O importante é pegar baús! Eu acho que essa via era pra eu vir com o barquinho! Com o quebra-mar, mas tudo bem! Esse é o tal do mula! Fazer o quê, né? Vivendo e aprendendo! Sofrendo e aprendendo! Tem um ponto de quebra-mar aqui, não? Eu vou pegar o barco agora? Centro hidroviário! Centro hidroviado! Vamos pro quarto andar! O importante é a gente subir! Vamos sair pra aqueles que são... Perfeito! Agora temos um mapa da cidade! Parabéns! Estação Marcote! Ópera! Nossa, tem uma ópera! Tem umas coisinhas super legais aqui! Tá bom! Conseguimos pelo menos liberar o mapa! As montanhas! Tem a cidade aqui! Tem mais montanha pra lá! É, minha gente! Tá bonito, mas tá pesado! Tá muito pesado! Tá a dor de se peidando tudo aqui pra rodar esse negócio aqui! Mas tá bonito! Tá uma região muito bonita! Eu queria visitar a ópera lá, mas eu acho que eu não vou conseguir! Eu sou a minha criança cabeçuda! Eu sou a criança cabeçuda! Mas tá bonitão, hein? Bem bonitão aqui! Tá muito pesado de carregar as coisas! Até o som tá falhando! Mas eu gostei! Eu gostei de fontaine e vou explorar mais! Vou explorar mais em off! Porque gravando não tá dando, eu acho! Não é meio bicho cabeçudo aqui! Isso é uma nova espécie de ser humano aqui! Mas isso aí saiu! Fizemos o possível aqui! Pra explorar, né? Fazer o quê, né? Mas não se preocupe, minha gente! Teremos novidades aqui no canal! Eu acho que a gente consegue ganhar umas coisas aqui! Se carregar as coisas aqui, meu Deus! O computador tá peidando aqui! Acho que eu consigo ganhar ela! E umas coisas, umas três frutas aqui! Isso aí! Esse exercício é bom saiu! Tá bom! Ganhamos a linete! Tá bom! Ganhamos a linete! Isso aí, minha gente! É nóis! Eu acho que não vai dar pra gravar a história, mas é nóis! Eu acho que não vai dar pra gravar a história, mas é nóis! O que você sabe? Eu acho que não vai dar pra gravar a história, mas é nóis! Eu acho que não vai dar pra gravar a história, mas é só um tempo que ele vai dar pra gravar! É nóis! Eu acho que não vai virar!